Leonardo Rodrigues, diretamente da Travessa São Paulo, no bairro São Sebastião. Fui acionado por um amigo que trabalha no governo, para que eu viesse mostrar as condições desta rua. Infelizmente, essa pessoa não pode botar o rosto na lente, porque amanhã, com certeza, está fora do serviço. Bora lá, menino. Bora aqui. Mostra aqui a rua. Até existia uma massa só que praticamente desapareceu. Olha a situação disso aqui. E segundo essa pessoa me falou, que é muito próximo do prefeito, mora uma pessoa da sua família, prefeito. Mas nem isso você não tem respeitado. Um parente seu bem próximo mora aqui. Bora lá, prefeito. Diga para quem veio. Bora ajeitar aqui a rua. São praticamente uns 150 metros. A massa histórica desapareceu, olha aí. Pelo interpédio do tempo. Segundo a população, aqui praticamente tem mais de 16 anos de abandono. Olha a situação aqui. Mata aqui na rua. O verdadeiro escritura aqui. Olha a situação aqui. Tá aí, prefeito. As imagens falam mais do que mil palavras. Enquanto a imagem, prefeito, não argumento. Muito obrigado. Tchau.